Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lu. Gente, vou fazer o replante do meu Dendobre, o Purpúrion Album. Ele não tá bem, ó. Ele não tava bem onde ele estava, porém, ele tá soltando muitos cakes. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cake aqui. Vários cakes aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco cakes. E aqui também tem mais um. Então, eu resolvi que vou plantar ele acoplado e vou procurar encostar os cakes no tronquinho. Eu acertei com o cultivo do ibique e com esse aqui eu tô tendo dificuldade. Parece que ele não tá gostando daqui, mas agora ele vai gostar, gente. Vou fazer de tudo, ó. Tá soltando bastante raízes, ó. Tá vendo? E é do cake novo já. Então, ó. Eu boto aqui mais pra baixo. Vou usar a braçadeira. Não vou botar esfagno ou boto um pouquinho. Não, não vou botar. Vou botar depois. Se precisar, eu boto. O ibique que tá aqui, ele tem esfagno por baixo. Porém, eu percebi que ele tá querendo sair desse esfagno. Então, esse aqui eu não vou replantar com esfagno por baixo. Eu vou dar umidade pra ele. Eu vou fazer diferente. Isso é tronquinho de sanção do campo. É muito bom, ó. Eu encostei as raízes dele aqui. Então, como ele tá aqui, né, ele já vai começar a subir por ali. Ele já sobe por ali e por ali mesmo ele fica. Vou cortar aqui o excesso. Porém, não tudo porque afrouxa com o tempo, né. Ó, e aqui, a mesma coisa. Olha quantas raízes dos quequinhos novos. Olha aí. Mas é muito queque, gente. Não sei se tá dando pra ver. Mas eu vou replantar ele encostado também. Vou replantar aqui, ó. Encostado aqui. Que aí já se agarra no tronco. E os novos que tão vindo agarram também. Eu vou... Às vezes eu me distraio e saio da frente da câmera, né. Bom, ele já tá bem preso. Mas o que que eu vou fazer? Como ele tem bastante cake, eu vou meio que encostar. Vou dar uma prendidinha aqui, ó. Sem apertar. Pros cakes se agarrarem. Não sei. Vou fazer assim, ó, gente. Bem folgadinho. Porque assim. Essa planta... Ela não vai florecer. Eu não tenho certeza que não. Já que deu cake e eu queria muito cake. Porque eu tava com medo de perder a planta. Ó, eu amarrei. Mas, gente, ó. Tá bem livre, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá bem livre, ó. É só mesmo pra ele não prender pra lá. Pros cakes novos se agarrarem. E já quebrei um cake. Não seria eu, né, gente? Que raiva. Mas faz parte, né? Seguimos. Seguimos tentando ser menos desastrada. Aqui, ó. Eu vou destacar. Aqui deu um cake do cake. Então, eu vou destacar. Pra poder botar ele aqui mais pra cima, ó. Assim. Botar assim. Aí, aqui, vou passar por baixo. Não quero... Não quero... Aí, eu venho com muito cuidado. Porque eu sou muito desastrada, gente. Pronto, ó. Pronto, ó. O cake já tá bem encostadinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma prendidinha aqui em cima. Pra ele não balançar. Porque se balançar. Porque se balançar, o que acontece? Automaticamente, o cakezinho balança. E... Não firma no tronco, que é o que eu quero. Então, ó. Aqui, bem de levezinho. Assim, ó. Tá vendo, ó, gente? O tanto de espaço que eu deixei. É só pra ele não pender pra frente. Vou puxar só mais um pouquinho. Pronto. Aí, aqui, eu vou cortar todos. Mais aquele negócio que eu falei pra vocês. Cortei, mas... Sempre deixo um pouco. Pra poder... Apertar esse fogal. Eu vou acoplar aqui. E vou também prender o tronco. Pro vídeo não ficar muito longo. Que já tá bem longo. Eu só vou passar por esse buraco. E passar no tronco. Já firmei o tronco. E agora eu vou, ó. Colocar bastante argila expandida aqui embaixo. E caco de telha também. Um caco de telha, que é fresquinho. A argila também é bem fresquinha, né, gente? E aqui, ó. Eu vou botar esfagno. Esfagno com... Casca de arroz carbonizada. Vou botar aqui, ó. Já tem os mocotezinhos aqui. Que era de onde ele estava. Que eu tirei pra fazer o replante. Esse esfagno eu tô reaproveitando. Não vou jogar fora, né? Vou botar aqui nas raízes, ó. Pra dar uma certa umidade. Porque aqui tá sendo assim. Ficou bonito? Não ficou. Mas a intenção aqui é ele ficar bonito com os cakes novos. E essas folhas aqui, se caírem, perfeito. Porque ele só floresce da cake depois que caem as flores. As folhas. Ó, ficou assim, gente. Não ficou bonito. Mas aqui o intuito não é beleza. Depois que eles crescerem, se firmarem lá. Eu vou e corto todas essas abraçadeiras. O intuito é ele ter onde agarrar pra poder crescer. E aí, sim. Olha meu ibique como tá bonito nesse cultivo. Olha aí, gente. O tanto de botões. Olha aí. Que coisa mais maravilhosa. Nesses com folha, não flore. Ele só floresce nesses antigos. Que é o caso desses aqui. Só que esses saíram cakes. Né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí